Não importa de onde você vem, nem pra onde você vai O caminho é estreito, parceiro, se olhe no espelho, se olhe no espelho Não importa de onde você vem, nem pra onde você vai O caminho é estreito, parceiro, se olhe no espelho, se olhe no espelho Chino Street contra a censura, truta, nossa luta é justa, mano Aniquilo a ditadura, restaurando danos Frieza, raciocínio, transparência, foco e clareza Ao ver minha inteligência, corte minha cabeça ou me chame de Thanos Eu sou loucão do sobrenatural, sonho de ser professor Meu pai não sabia de tudo não, hoje eu sou músico pelo Senhor Sei que se esforçou o máximo na caminhada Ou me dava fleck jack ou comida dentro de casa Não fui no play center, nem no rope rari Mas dentro e fora de campo as maiores felicidades Corazão partido não me viu no fundo da lama Mas aquele dia eu provei que eu sou nego drama Eu não sabia fazer melodia Tava camuflada a angústia dentro do meu peito Nasci MC, eu vivo isso aqui Ideologia, fé, a matéria prime O produto é o respeito Da língua, sem ressentimento Sou fragmento do seu amor E te apresento o meu talento Obrigado mãe, por ouvir o desabafo Fala do meu pai, é difícil, vem cá e me dá um abraço Não importa de onde você vem Nem pra onde você vai O caminho é estreito Parceiro, se olhe no espelho Se olhe no espelho 2012 eu fui interrompido Vivendo no passado, a linha temporal é meu equilíbrio Slackline, levito sobre o abismo Levita e o sarcedote juntos no mesmo caminho Subi todos os degraus, normal cheguei até o olímpico Medalha de ouro nos jogos olímpicos Abaixe Eu sou meu próprio líder Nunca perdido, exclusivo, incluído Luminoso, sigo invicto Não importa de onde você vem Nem pra onde você vai O caminho é estreito Parceiro, se olhe no espelho Se olhe no espelho Não importa de onde você vem Nem pra onde você vai O caminho é estreito Parceiro, se olhe no espelho Se olhe no espelho Não importa de onde você vem Nem pra onde você vai O caminho é esse